Presidencial Vila das Palmeiras, que sucesso de vendas! Também não é à toa, né Cláudio? Vocês separaram ali um espaço maravilhoso para quem quer viver com qualidade. E como é que a gente está muito pertinho de São Paulo, não é? Estamos a 30 minutos só. Bom, com toda a infraestrutura de Jundiaí, eu acho Jundiaí uma cidade fantástica, né? É uma cidade de primeiro mundo, a gente pode falar assim, que tem toda a infraestrutura, escolas bárbaras, todo o comércio, shoppings, enfim. Mas ao mesmo tempo, um ar puro, um ambiente agradável e principalmente dentro do Vila das Palmeiras, né? Exatamente. Bom, vamos falar o que a gente tem no condomínio. Você tem um condomínio de 38 metros e 18 mil reservado para tudo isso que você falou, tá? Praia de lazer, circulação, muita área verde. E o que a gente tem de lazer? De lazer você tem piscina adulta infantil, você tem duas quadras, você tem duas piscinas, salão de festa, salão de jogos, pão vestiários, tá? E três praças dentro do condomínio. Agora, olha bem, a casa que você vai comprar tem espaço também, é uma casa gostosa de se viver. São três dormitórios com suíte, com closet. Um amplo quintal com quiosca e churrasqueira, duas vagas de garagem. Tem um lavabo. Lavado, exatamente, com um lavabo. Ai, gente, vá conhecer. Você tá vendo as imagens da decorada, que linda. E olha como é fácil, você não compraria uma casa aqui em São Paulo nesse valor. Você não teria toda a qualidade de vida que a gente tá te proporcionando com Vila das Palmeiras. Então, preste atenção, pense com carinho e vá conhecer. Como é que a gente compra hoje? Preço total desse imóvel, 110 mil reais. A nossa sugestão foi entrega agora, pro mês de maio, tá? Seria a seguinte, 24 700 de entrada, mais cinco parcelas de 1.660 até Chaves. Na Chaves, uma parcela de 5 mil. O saldo restante financiado. Tranquilo. Vá conhecer. Qual é o plantão? Nós estamos na Avenida Antônio Frederico Ozanã, 9100, Parque da Represa, Jundiaí. Telefone. 4582-9161. 4582-9161. Só que se você gostou pelo vídeo, vá correndo, porque o sucesso é muito grande. O pessoal tá indo, tá comprando e você não pode ficar sem a sua. Rapidinho. Vila das Palmeiras esperando por você e pela sua família. Vila das Palmeiras esperando por você e pela sua família.